A Gianni Schneider pergunta, qual o melhor fio na região de glabela? Pálpebra superior você indica? Fio de glabela posso trabalhar com fio espesso ou fios finos, mas vamos botar aí numa média um fio 26 e 27G, é bem legal. Trabalha em malha 3, 3 e 3, que você vai ter um tratamento bem interessante. Lembrando que primeiro relaxa com toxina. Para elevação de pálpebra, fica interessante, mas a vida útil não é tão alta. Posso utilizar o fio para melhorar a qualidade dérmica, mas eu normalmente associo com preenchimento para ganho de volumetria na região de têmpora. Acho que fica mais interessante. Tchau. 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 Tchau.